Forró Muzão Não tem jeito, aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim, quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim, toda vez que mebre tu ligar pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim DJ Breno, WS Produções, dando um show de exclusividade Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim, quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim, toda vez que mebre tu ligar pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim, quanto mais eu tento Você não tá nem aí É sempre assim, quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Eu não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim, toda vez que mebre tu ligar pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim A culpa foi minha